Sou Sandro Preti, arquiteto, urbanista. A Preti, assim como a Metasil, já estão há 24 e 25 anos no mercado. E por isso eu privo muito dessa parceria, porque quando a gente indica o material, a gente tem que saber quem nós estamos indicando. Acontece de várias empresas passarem o mercado e não estarem mais aí. E a Metasil, já com 25 anos no mercado, mostra que é uma empresa responsável e nos dá a credibilidade de indicá-los. Não só pela mão de obra, pelo fornecimento, pelo apoio que dá aos arquitetos para poder fazer as especificações corretas, mas principalmente pelo pós-obra. Quando a gente indica uma empresa como a Metasil, a nossa ideia, o objetivo final é que o nosso projeto possa se perpetuar ao longo dos anos. Mantendo a mesma qualidade da concepção e principalmente a satisfação do cliente, que é nosso objetivo principal. PARAKE A COMPATIER Obrigado.